Música Vamos começar agora o nosso quadro, né Luísa? Vamos começar! Luísa, o que mais te emociona na vida? Olha, me emociona várias coisas, Paulo. Só o dom da vida, acho que já é incrível. A gente ter a nossa família unida. Pra mim, família é tudo. Ter o carinho das pessoas que a gente ama. E o amor me emociona muito. Essa coisa de amar ao próximo, ajudar ao próximo, me dá muita emoção. E você? É verdade. A gente tá nervoso hoje, mas a gente sabe que a gente tá super feliz de começar esse programa. Tô realizando um sonho, falando em sonhos, né? Exato, realizando sonhos. Não só o meu, mas o seu também. Com certeza. De estar aqui com esse programa tão especial. E pra gente continuar falando de coisa boa, no Vou Saber Viver de hoje, nós recebemos o jornalista potiguar Fernando Campos e sua história, que é conhecida no Brasil inteiro. Aos dois anos de vida, ele teve câncer nos olhos. Mas a família dele juntou forças e conseguiu levar o Fernando para fazer tratamento da doença nos Estados Unidos. O câncer foi curado, mas o Fernando acabou perdendo a visão dos dois olhos. Mas essa pedra, né? No caminho dele, não impediu que ele vivesse de forma intensa, independente. E a gente recebe agora ele pra falar um pouco mais sobre a sua vida e os seus projetos. Com certeza. A gente já tá aqui com ele. Seja bem-vindo, Fernandinho. Fernandinho é meu amigo, gente. É Fernando Campos. É Fernandinho. Fernandinho, né? Meu amigo. A gente se formou junto, né? Na faculdade. Eu era cada conversa, era cada fofoca na sala. Somos três jornalistas. Começamos com o pé direito, né, gente? Nós nos formamos praticamente, né? Juntinho ali. E é um prazer, Fernandinho. Você sabe, você é uma referência de vida. Sua história é linda, assim, pra todo mundo que te conhece, né? Na sala a gente percebe muito isso na faculdade, também na vida dele. Fora da sala de aula, é um exemplo realmente a ser seguido. Como é que você consegue, Fernandinho, manter sempre esse sorriso no rosto? Bom, primeiramente, eu quero agradecer, estou muito feliz de estar aqui na estreia, né? Do programa. Eu já falei hoje lá no Instagram, né? No Instagram. Falei no Instagram Story. Hoje lá, quer dizer, gente, mais que eu tenho achado você feliz apenas na estreia. Então, assim, apenas. Licença, né? Começamos bem. Começamos bem. Bom, respondendo a sua pergunta, Lu, eu acho que todos nós temos limitações na vida, né? Todos nós enfrentamos. E comigo não tinha como ser diferente, né? A gente encontra obstáculos. Só que fica tão mais fácil, fica tão mais leve quando a gente está sorrindo, está feliz. Você se dispõe a ultrapassar aquele obstáculo, né? Exatamente. Foi uma forma de você dizer, eu vou mais longe. Apesar da dificuldade, não é isso? Exatamente. E você acaba enxergando o mundo de uma outra forma, né? Conta pra gente como é que é. É, eu brinco, eu sempre digo, assim, que eu termino que eu enxergo o mundo de uma forma mais bonita porque eu o crio como eu quero. Ah, que lindo. Não é, não é, não vai ser esse lado. É, é filósofo, mas é. Então, é bem isso, assim, sabe? Eu, graças a Deus, eu tive uma criação, né? Da minha família, nunca me criar como coitadinho, né? Como tudo, muito da minha personalidade vem da minha família, de como eu fui criado, de como, pra enfrentar, né? Nunca teve esse negócio de, não, 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 você é cego, é melhor você não fazer isso, é melhor você não subir em árvore. Eu, quando era pequeno, era subindo em cajueiro, subindo em... Legal, né? Correndo na praia. Conta pra o pessoal que tá nos assistindo, como é que é a sua rotina? Normal, né? Normal, como você já falou, eu acho que, né, cresceu, vamos dizer assim, normal, tem limitação, como é que é? Então, eu acabei de me formar em jornalismo, né? Eu trabalho na empresa com meu pai, numa empresa de consultoria de telemarketing. Tô começando a fazer uns cursos agora, até pra contar essa minha história, né? Tô dando algumas palestras motivacionais, eu tinha em Caruaru agora, dia 17. O Fernandinho vai falar pra gente mais detalhes, né, sobre as palestras que ele está fazendo aí. Ah, vamos, gente, olha, antes dele falar, Paulo, vamos mostrar pro pessoal que tá em casa, umas curiosidades, pra quem não conhece, eu acho difícil não conhecer o Fernandinho, porque ele é muito famoso. Mas, vamos mostrar alguns vídeos, produção, não tem como a gente soltar uns vídeos do Fernandinho aí com a Ivete. Com a Ivete Sangalo, olha só. Importante, viu? Vamos mostrar aí pro pessoal que tá em casa, tem com a Ivete. É o Carlinhos Brau, que foi show agora aqui na cidade, ele já tem vídeo, gente. Tem muita coisa boa. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver agora. Vamos ver. O programa ao vivo é assim mesmo, né? Quem sabe fazer o vídeo? A gente fala com a direção, com a produção, todo mundo fica aqui no nosso ponto. Eu também tenho uma aqui, gente. A direção fica falando com a gente aqui enquanto os vídeos entram e tudo mais. Foi muito legal, Fernanda. Fala um pouquinho aí, pessoal. Desse vídeo com a Ivete Sangalo. Quando é que foi, Fernanda? Bom, Ivete, eu tenho uma relação já antiga com ela. Eu sou fã há muitos anos. Eu vou para show desde molequinho. No começo, minha mãe me levava para o show. E aí depois eu fui crescendo, né? Fui conversando aí com os amigos mesmo. É, tchau, mãe. Não cresce aí, não. Mas aí a Ivete me via e tal, e a Ivete é muito humana. Ela é maravilhosa, né? Ela é. E aí a gente foi criando uma relação de que, assim, eu sou muito fã da cantora, mas eu sou mais fã da pessoa, pelo cuidado que ela sempre teve comigo. Hoje em dia ela já me conhece, me conhece pelo nome e tal, e me chama. E aí... Você sempre canta com ela, é isso? Não, olha só. Isso aconteceu no Ternatal 2015 agora. 2015. Ah, foi bem recente então. Legal. É. Eu passei por um momento... Eu tive um câncer na tireoide ano passado. Nossa, olha aí. Mais uma superação, gente. Verdade. Vamos contar também, você tava vivendo e do nada surgiu esse câncer. Mais uma. Foi. Eu vou fazer um resumo um pouquinho. Eu perdi a visão por um motivo de um câncer, né? Um retinoblastoma, um câncer na retina, quando eu tinha dois anos. E aí, devido a esse câncer, a gente foi pra Filadélfia, ficamos numa casa lá, Casa Ronald McDonald. E essa casa, ela apoia crianças de todo mundo, recebe crianças de todo mundo com câncer, né? Inspirada por essa casa, a minha família voltou pra Natal e teve a ideia de fundar uma casa igual aqui. E aí, nasceu a casa do Valpaiva, que tá completando 21 anos. Então, no caso, você foi inspiração da casa do Valpaiva, né? Isso. É uma grande honra pra mim. E aí, quando foi agora no ano passado, eu tive o segundo câncer. E aí, foi quando... Como é que foi? Foi uma surpresa? Como é que você ficou? Abalado? Foi bem doloroso, né? Porque assim... A família também, né? Fica bem... Poxa, eu era pequeno. Eu não tenho recordação do primeiro câncer. Mas aí, no segundo, eu já... A minha família... Foi aquela coisa... De novo, entendeu? O câncer, de novo. Eu tava fazendo TCC na universidade, estudando com o Luísa. E veio essa notícia. Então, assim, foi muito chocante. Foi muito... Mas aí, rapidinho. Porque ele é rápido, gente. Ele faz o tratamento e, graças a Deus, já tá bem de novo. Exato. O mais importante é a gente não frisar essa questão, né? Mas a gente frisar também a superação, né? O Fernandinho tá aí super feliz e pronto pra outra, né? Isso. E aí, só pra completar... No final, a Ivete ficou sabendo que eu tinha passado por esse momento. Ela me ligou. Olha! E aí, ela fez... Olha, o resto desse tratamento vai ser em cima do trio comigo. Olha! E aí, foi! Aconteceu isso no Car Natal. Ai, que fala demais, né? Que coisa linda. E aí, eu acho que fechou aí esse momento, né? Tris, com muita alegria. Com certeza. Você passou por cima mais uma vez, superou e terminou cantando com a Ivete. Não só com a Ivete, né? Não só com a Ivete, mas a produção. A gente também tem vídeo dele com o Carlinhos Brown agora, né? Vamos soltar aí. Esse foi aonde? Música . Olha aí, arrasando. Olha, eu já vi que ele gosta muito de música, a gente tá vendo que ele adora. Tá vendo que eu sou amostrada, né? E a gente também já sabe de uma coisinha que a Luisa vai te perguntar. Que história é essa que você quer ser DJ? Que história é essa? Então, um amigo meu, Hugo Barros, ele é DJ aqui em Natal, já há um tempo. E ele há muito tempo que vem me chamando, você tem que ser DJ, você tem que tocar numa festa minha. Você não sei o que, rapaz, rapaz. E você só enrolando. É. E aí, só que assim, eu sou do tipo da pessoa que eu gosto do desafio, sabe? Topa tudo, né? Topo tudo. Tem que ser. Tem que ser. E aí, pra aparecer, eu me mostro mesmo aí. Por que você gosta de ouvir, Fernandinho? Ah, eu sou, eu tenho uma alma de baiano, entendeu? Eu sou Zé Barri Vert, Carlinhos Brau. Então, assim, a minha playlist é bem baiana. Eu toco de tudo. Hoje a minha estreia, inclusive, como DJ também. Não é só vocês que estão estreando hoje. Olha que massa! Tá. Então, daqui a pouco, fala pra gente onde é que você vai tocar, todas as informações, porque a gente vai pro intervalo rapidinho e volta já já com mais Você Feliz. Não vai daí! Estamos de volta e esse é o programa Você Feliz. E hoje é dia de estreia e está super emocionante aqui no nosso programa. E a gente volta falando com o Fernandinho. E aí, Fernandinho? A gente foi pro break querendo saber, né? Curiosos pra saber como é que vai ser. Vai tocar hoje aonde? Como? Hoje, no Casa Nova, na festa do CIE. Que massa! Começo tocando às 20 horas. Eu vou tocar 2 horas, então cheguem cedo, tá? Tá todo mundo convidado aí, né? Todo mundo. É, até as 22 horas a entrada é free. E depois eu vou, então. Vamos lá, por favor. Estamos convidados, espero vocês lá. Vamos lá, com certeza. Eu adoro. E a gente tem uma pergunta pra você. Tá rolando uma campanha aí. Explica mais pra gente sobre essa campanha. Você trouxe uma camiseta também, né? A gente tá vendo que ele tá com uma camiseta. Mostra aqui pra câmera. Eu tô... Você vai me ajudar? Tô mostrando pra câmera? Ah, sim. Setembro Dourado tá rolando. Estamos vivendo o Setembro Dourado agora. É uma campanha de conscientização do diagnóstico precoce do câncer infantil juvenil. Porque é muito importante que a população tenha conhecimento dos sinais e sintomas, né? Do câncer infantil juvenil. Porque, às vezes, a criança, o adolescente, a criança, principalmente, não tem como falar o que é que ela tá... Sentindo. Sentindo, né? E o adulto, ele tem que ver que... Prestar atenção, né? Prestar atenção. Que ronchas, às vezes, pode ser que não seja uma pancada. Pode ser um inchaço, um caroço. A reclamação... Dá atenção à reclamação da criança. É só isso. E aí... Ficar de olho nisso, né? Não quer dizer necessariamente. Não é pra ficar em pânico. Ai, meu Deus. Tá com uma roncha. É câncer. Não. Mas é só pra ter atenção. Que pode ser. É verdade. Olha aí a camisa. Então, estamos nos últimos dias, né? O Setembro Dourado já estão... Mas é claro que fica aí o recado, né? Pra o ano inteiro cuidar dos filhos. Com certeza. Com certeza. Do pessoal que tá perto de você. Sempre tá prestando atenção. Levar no médico, né, Fernandinha? É sempre importante. Exatamente. O acompanhamento pediátrico. A gente tem mais uma pergunta, né? A gente tem mais uma pergunta, né? É uma pergunta que eu fiquei sabendo também. Que eu não tava sabendo. É novidade isso, né, Fernandinha? Você tá dando palestra agora motivacional. É isso mesmo? Que bacana. Pois é. Como eu falei um pouquinho no primeiro bloco. Eu... Isso começou de uma forma muito natural. É... Um professor meu começou a me chamar pra dar palestra pra encontrão. Ele fazia encontro religioso, encontro pra jovens. E aí ele me chamava e dizia, Fernandinha, vem aqui falar da sua experiência. Você tem uma história de vida legal e tal. E eu fui, ele fez uma vez, ó, você tem 50 minutos pra falar. 50 minutos? Eu não vou ter esse conteúdo pra falar em 50 minutos. E aí, cheguei lá, fui falando, fui falando, fui falando. Falei, Fernandinha, falta 5 minutos. E eu falando, falando. Fernandinha, cala a boca. Acabou. Ele é assim. Ele vai falando, bem comunicativo. E aí, foi acontecendo, foi acontecendo. E assim, já surgiu algumas oportunidades de falar. Eu tive a oportunidade de falar pra algumas empresas. Alguns funcionários de algumas empresas. Tal. E estou começando, né? Estou... E o cachê vai subindo, viu, gente? Se Deus quiser, né? Porque ele, eu tenho certeza, ele é sucesso em tudo que ele faz. Só pra terminar, eu quero frisar, assim, quero lembrar, né? Que ele fez, gente, um intercâmbio. Vocês acreditam nisso? Ele fez um intercâmbio. Fala rapidinho como é que foi isso. Como é que foi? Você foi sozinho, Fernandinho? Eu fui com a prima, mas nós ficamos em casas separadas lá. A gente estudava na mesma escola. Mas a gente era bem... A gente era o apoio um do outro. Olha as fotos aí passando, Fernandinho. Qual foi o país? Foi a Inglaterra. Inglaterra. Que legal. Porque assim, a Europa dá pra gente ir pra vários lugares, né? Então, foi a melhor fase da minha vida. Incrível. Não só pelo aprimoramento do inglês, mas por tudo, assim. Experiência de vida. Experiência que você viveu, né? Sozinho. De independência. De aprontar. Ó, mas aí a gente... Depois a gente conversa. Depois a gente conversa. Legal. Fernandinho, a gente agradece muito a sua participação na nossa estreia, tá? Eu gostaria que você mandasse, falasse pra gente quais os seus contatos, né? Pro pessoal aí entrar em contato com você, pra você fazer novas palestras, ser DJ. Então, ó. Pode entrar em contato comigo pelo e-mail fernandopaiva-20 arroba-hotmail.com E meu Instagram, que eu posto tudo que eu apronto lá. Instagram. Instagram. Ah, é verdade. Instagram. Instagram, Facebook. Facebook. Eu aprendi isso comigo, irmão. Eu falo assim. Lu, quer comer? Tá aqui. Ah, nossa. Deixa em off, né? Deixa em off, né? Deixa em off. Então, ultrapassa a relação. E pra finalizar mesmo, fala aí pessoal que tá em casa. Uma mensagem bem legal, assim. Então, deixa eu só falar no Instagram. Nando, arroba Nando P. Campos. Tá? E minha mensagem é viva a vida, curta. Curta muito. Aproveite as oportunidades. E é isso. Eu também tô super feliz. Tô muito feliz por estar aqui na estreia. Tô me sentindo, assim, super chique. Desejo muito sucesso a vocês. O programa tá, assim, com um clima super feliz. Ah, sim. Esse é o grande objetivo do programa, né? Muito obrigado, Fernandinho. Obrigada. Obrigado a vocês. Eu espero. Semana que vem, né? Semana que vem. Um beijo, Fernandinho. Obrigada. Obrigado, Fernandinho.